Hoje, esse time se despede. Final do Mundial de Clubs. Parei em Saint-Germain e consegui o bicampeonato da Champions League. Pois bem, ao vencer a Champions, a gente tem a obrigação de jogar o Mundial de Clubs e hoje não vai ser diferente. Agradeço a todos vocês que acompanharam, que se divertiram, que deixaram o like, que comentaram e que se emocionaram com essa série. Realmente, esse foi o time mais forte que a gente já conseguiu montar em uma Master League. Montamos uma equipe, milhões e saiu muitos. Muita coisa boa, muitos lances incríveis, muitas emoções, derrotas, frustrações, mas é isso. Hoje, vamos para o Mundial e vai começar agora. Mas antes, rapaziada, de começar, vocês estão ligados que o canal é patrocinado pelo OneFootball, né? Depois daquela promoção das camisas lá que vocês devem ter participado, vocês sabem que agora a OneFootball, além de transmitir a Bundesliga de graça, ela também está transmitindo mais nove ligas, hein, cara? E o legal, legal demais ainda, você pode assistir ali no seu celular, tudo certinho. E tem uma coisa muito top, muito top, que é você pode ver os gols depois da rodada do Brasileirão, só lá no Clique, você abre lá, tem todos os gols da rodada para você ver ali e saber o que aconteceu na rodada do Brasileirão, caso você não conseguiu acompanhar tudo isso no aplicativo do celular, primeiro link na descrição. OneFootball, patrocinador oficial aqui do canal. Fala aí, queridos meninos, mais do YouTube, estamos aqui em mais um vídeo de Friando de Chão Sacros 21, com a série aqui de Master League, com o time do Paris Saint Germain, para o último episódio de todos, de todos, de todos, de todos, cara. Ou a gente ganha o Mundial e termina no céu, ou perde o Mundial e vai tudo por água abaixo, né? Vamos que vamos, hoje sem enrolação, a gente vai começar o Mundial aqui, o primeiro jogo vai ser aqui das semifinais, né, para ver se a gente consegue chegar na final do Mundial de Clubs. Então, gostaria muito que você deixassem o like de vocês no comentário, nos comentários, deixa o like no vídeo, deixa os comentários também, fazer um agradecimento a essa série aí, e deixa uma mensagem que você quiser aí para a série ou para as próximas séries que você gostaria de ver aqui embaixo também, que vai me ajudar muito a tomar decisões aí nas próximas séries do canal, ok? Bom, vamos lá, tem uma coisa é o seguinte, o Haaland, ele estava emprestado para o nosso time, eu não renovei o contrato com o Haaland, eu simulei até aqui, alguns jogadores caíram bem o overall, como jogadores mais velhos, né, outros jogadores mais novos estão evoluindo, né, mas eu não renovei com o Haaland, então esse é o nosso ataque hoje, tem Neymar, Mbappé e Messi, e o de magia é basicamente o time da vida real, só o Havertz que está aqui, né, de intruso, tem o Verratti, Sérgio Ramos Marquinhos, Hakimi, o Nuno e o Donnarumma, lá tem o Chaves Simons, o Paredes, tem um Titi que também não faz parte do time, né, mas o Diallo, o Guga também que não faz parte, o Ainaldo que caiu bastante e o Keylor Navas, o Navas está com 38, 38 anos. Vamos lá, a gente vai jogar contra o Xangai, tem alguns jogadores ali, tem alguns brasileiros, sempre tem, né, inclusive tem o Oscar ali, se a gente vencer esse jogo, a gente consegue chegar na final do Mundial, e aí vamos ver quem a gente vai enfrentar lá. Bom, vamos lá, então, contra o Xangai, como eu vim simulando com os caras, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os reservas para jogar hoje, a gente deve passar aqui, né, eu não tenho reserva para o Nuno, então a gente vai colocar o Paredes, colocar o Simons aqui também, o Simons evoluiu muito, cara, foi para 8x4 de MLG, o Ainaldo não dá para colocar, no segundo tempo a gente coloca mais alguém, pivote contra-ataque ali, o time está bem, o time está bem, como falam, bem compacto, né, então, tipo, todo mundo está jogando toda hora, então vai cansar mesmo, não vai ter que fazer ali, depois eu tiro o Messi no segundo tempo, dou um jeito ali, vamos lá. Vamos lá, então, colocamos várias reservas ali, gente, já com o Xangai, se perder, cara, vai ser feio, hein, vai, partiu de magia, pelo meio, já abriu no Lionel, o cara tentou dar o carrinho, tocou no meio, o Xavi Simons, ele que evoluiu muito, cara, puxou, bateu, Boa, moleque, boa, o Hakimi, tocou no meio, Neymar, conseguiu dominar Neymar, já para tirar a camisa e mostrar o bico, o bico é bom, o bico é bom, o brico é bom, para tirar a camisa, cadê as tatuas, Ney, as tatuas só quando tem camisa, quando tira a camisa, as tatuas somem, né, Neymar Júnior, para abrir aí contra o time dos caras, o time deles até que é bom, cara, o time deles está com mais posse de bola, jogando bem, mas é que a gente também é bem ofensivo, né, pega a bola, tenta partir para cima, o Neymar tomou o cartão, mas aí, só se ele tomar outro cartão, agora foi expulso para sair da final, né, aí o que, na verdade, eu fico até me perguntando, né, porque a gente tem, dá para ir com menos de sete jogadores no banco? Acho que não dá para ir com menos de sete jogadores, não é? Porque se a gente tiver um expulso aqui, a gente só tem sete no banco ali, como é que vão jogar? Eis uma dúvida, Eis uma dúvida. Olha o Messi, lindo passo, para fazer, para fazer, Mbappé, 2, 2 a 0, Mbappé, vibra o pão quentinho, eu acho que eu vou começar a mexer um pouquinho no time já, hein, 2 a 0, porque esse resultado, se eu não me engano, já estamos garantidos, se eu não me engano, não, né, estamos garantidos para a final do Mundial de Clube, Suto aqui na frente, passe do Messi, Messi deu um toque ali para o Mbappé, Mbappé dominou e bateu, poderia já dar uma poupada nos jogadores, então, olha, olha que entrou entrando, cara, o Valdívia, olha só isso, velho, o Valdívia, ele mesmo, famoso Poco Pica, bom, o que a gente pode fazer aqui, tirar o Mbappé, vamos fechar o meio, tirar o Mbappé para descansar, meter o Havertz, meteu o Verratti aqui no meio, tirar o de magia, colocar o Wijnaldum no meio, deixar o Ney aqui mais para cá, depois a gente tira o Ney e coloca o Havertz ali no meio também, tira o Messi também e vai descansando, bora Guga, acabou de entrar, olha o Simons no meio, terminou, tentou tirar no meio de dois, faltinha ali, falta a boa, falta para o Messi, aí pode ser o terceiro do Paris Saint-Germain, para colocar o time na final, aí está o Havertz na batida, mas aqui vai o Messi, aqui vamos de Lionel, monstro Messi, partiu Messi na cobrança, já está sendo o melhor jogador do Mundial, uma assistência e um golaço de falta, ele mesmo, Lionel Messi, um monstro, fechou 3x0, gol do MAP, Neymar e do Lionel Messi, o trio de ataque ali do Paris Saint-Germain, e a gente vai então para a final do Mundial direto agora, bom, quem chegou foi o Independiente Del Valle, é, eles que chegaram aí, Independiente Del Valle, bom, a gente vai então direto para a final, para que os nossos jogadores tenham dando a descansada aí, ó, o Paredes vai jogar titular hoje, o Guetari para o segundo tempo, o Mbappé descansou um pouquinho, o Ney também, a seta para baixo, o Nuno, aí ó, está vendo, a gente tirou a ideia agora, o Nuno saiu, ele foi lesionado, mas você vê que o Nuno compõe aqui o 7, a gente tem 6 no banco, mas é como se o Nuno tivesse lesionado, então, fiquei com medo de perder por WO, por não ter todos os jogadores, mas agora já tiramos a nossa dúvida aqui, com isso, o Verratti vai para o segundo tempo, na linha da frente, os pivôs já estão certos, então, vamos lá então, tem o Borja ali no ataque deles, é? Borja, Moreiro, Caicedo, é o time deles, é, é. Juizu, E, Vamos lá, então. Final do Mundial de Clubes. Esse é o último jogo desse time. Vai deixar saudades, não vai? Vai deixar saudades. Com certeza. Um time que a gente montou aqui que foi muito forte, velho. Muito forte, muito forte. Vamos lá, tomara que a gente consiga vencer. Independente, que é um time bom, cara. Nossa, esses caras vêm tocando ali. Parece que estamos jogando com o Bar de Munique. Começa aqueles famosos handicap. Vamos, Titi. Ah, já começou desse jeito, cara. Olha aí o vacilo, a batida do Naruma. O Havertz na frente. Lionel Messi dominou. É caixa. É caixa. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. Ah, não sei que alguém faça muitos mais gols aqui. Mas Lionel Messi corre para ser o melhor jogador do Mundial de Clubes. Gol do Messi. Gol do Messi. Um lance para começar o jogo. Passe do Havertz. Mano, você é louco. Havertz entregou para o Messi. Ele falou, faz. Faz. Acaba. Acaba com isso aí. Acabou o Havertz. De novo. Tocou de magia. Tentar chegar batendo. Paredes. O time sempre pega a bola ali no rebote. Mbappé. De magia. Conseguiu girar. Tocou de calcanhar. Lionel. Cruzamento. Mbappé. Mais um de Mbappé. Mais uma jogada ali de Lionel Messi. Aí, sem sombra de dúvidas, ele vai ser eleito o melhor jogador da competição. Não tem a menor dúvida. Três gols. Três, duas assistências. Cruzamento. Mbappé. Cabeça. Puxão. Como manda o figurino. O cara ficou maluco ali. O que aí tira muito as chances do Independiente conseguir alguma coisa. 2x0 no primeiro tempo. E os jogadores estão mortos. Havertz está puxando a perna ali. Já no primeiro tempo. Vai ter que dar uma substituída boa aí. Rã! Que bola. Que perfeição. Aí é agora, hein? É agora. Ah, isso. Bora, Mbappé. Bora, Mbappé. Para fazer mais um, eu vou tocar para o Messi. Ih, o Messi furou ali, cara. Era para ter feito com o Mbappé, hein? Olha o toque do Neymar. Para o Mbappé fazer mais um. O Mbappé parece que não quer fazer mais gols, não, né? Perdeu dois ali já, né? Donnarumma. Meteu o louco, Donnarumma. Meteu o louco, Donnarumma. Os caras não dão o bote. Donnarumma. Vem na velocidade. A bola aberta aqui pela esquerda. Ah, não. Você está atirando. Ai, caraca. Você está atirando. Eu quase fiz isso com o Donnarumma. Não, não é possível. Não, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Caraca, ninguém deu bote, mano. Não, sério isso, velho. Ai, Donnarumma. Não, não. Volta para o gol, Donnarumma. Aí é aquela famosa brincadeira que pode dar errado, velho. Caraca, fui com o cara até lá na frente, mano. A bola sobrou. Ramos. Meu Deus. Eu bati para o cara. Ele bateu bem para o gol. Ele bateu bem para o gol. Incrível, Donnarumma. Incrível, cara. E vai acabar, hein. Vai acabar. Finalizando. Último lance. Bora, Ney. Para fazer esse gol, Ney. Isso. Puxou. Levou. Bateu com curva. A bola vai entrando. Vai acabar. Se a bola for para o meio de campo, o juizão vai acabar. Acabou. O Paris Saint-Germain é campeão mundial e confirma o que todos já imaginavam. O que todos já pensavam. Que ele é o maior time do planeta. O melhor time desta temporada é o Paris Saint-Germain. De Lionel Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma, Sérgio Ramos. Pão quentinho. Acredite se quiser. Pão quentinho. Foi muito criticado na primeira temporada. Na segunda também. Aí depois começou a melhorar. Na quarta temporada aí conseguimos trazer a Champions League. Terceira e na quarta. Conseguimos o bicampeonato. E o Donnarumma parece um poste. O Verratti meio metro de altura. Atravessando ali. Aí também está o Diallo. E é o jogador do Paris Saint-Germain. E vamos ver o Marquinhos levantar a taça do Mundial. Merece Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Capita. É isso aí. A gente vai terminando então essa série maravilhosa. E teve muitos e muitos episódios. Uma série que a gente se divertiu demais. E está aí. Todos os jogadores aí do Paris Saint-Germain. Donnarumma no Pulano. E tudo mais, né? Que série maravilhosa. Que vai ficar para a história. Eu acho que essa série que vem para coroar. A gente tinha feito uma série no Paris Saint-Germain já. Essa série que vem para coroar também. A série de finalização é do Paris Saint-Germain. A gente fez uma, fez duas. Então eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Deixa o like. Deixa o comentário. Vejo vocês então nas próximas séries aqui no canal. Abração. Fui. Lá, tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto